E vamos indo assim até chegar naquele canto ali, 7 correntinhas, ponto baixo, 7 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar ali no canto, então aqui nesse leque que a gente fechou,